Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está acompanhando mais um episódio da nova temporada do Juscast, o podcast do Jus e John, onde sempre tem um convidado muito legal para falar sobre um tema muito interessante. E se você está chegando aqui agora e ainda não é inscrito no nosso canal, não esquece de fazer sua inscrição, ativar o sininho para receber as notificações, isso ajuda demais o Juscast e também deixa teu like, criatura abominável. O que é que custa deixar o like aí, criatura? E hoje eu estou tendo a grande alegria de receber aqui minha amiga, uma das pessoas que mais entendem sobre o universo do tiro esportivo no Brasil, sobre as questões inerentes às armas de fogo, aos caques, que é minha amiga Priscila Cavalcante, mais conhecida no meio como Senhora das Armas. Seja bem-vinda, Priscila. Obrigada, professor. Estou perdendo o meu nome, né? Mãe abatizou de Priscila, mas não só no meio agora, que o pessoal chama e conhece Senhora das Armas, mas onde eu vou é, eita, Senhora das Armas, ali, ó. E como danado foi que surgiu esse nome, Senhora das Armas? Então, a história, se a gente falar um pouquinho da história da loja, aí lá atrás, a história da loja começou com meu pai, meu pai conhecido como HC, e a loja, ele colocou o nome dele mesmo, HC. Vamos só explicar, seu pai é muito conhecido no universo policial, fala o nome dele, conta um pouquinho a história, Senhora, volta mais um pouquinho. Você é filha de quem, para o pessoal que não lhe conhece? Ah, meu nome é Priscila Cavalcante, eu sou filha de Pérez Cavalcante. Meu pai foi comissário de polícia civil, foi porque ele faleceu, tem dois anos e meio, e ele tinha um sonho, ele via a necessidade da polícia treinar, porque ele estava na rua como comissário, e falou, ó, a partir de agora eu vou trabalhar para fazer com que meus amigos estejam preparados para estar na rua. E não só simplesmente a gente botar a arma na cintura, se vestir de polícia e estar na rua. Então, tudo começou a partir disso aí. Esse sonho dele de deixar a polícia treinada, preparada, para atuar bem, onde fosse atuar e voltar vivo. Só que nesse trabalho dele, isso começou com a pastinha, com a associação e etc., ele foi ganhando confiança nisso dos policiais. Começou com o Centro de Apoio Policial Civil de Pernambuco. Só que aí saiu de polícia civil, foi abrangendo outras polícias, chegou em exército, enfim, cresceu, ele conseguiu crescer com isso, e a turma começou a pedir a ele arma, munição, bota, nada que a associação não tinha, né? E ele, agora, eu vou fazer o quê para atender? Mas ele continuava com o foco de, não, eu vou seguir atendendo os meus colegas policiais. E foi assim que surgiu a loja, né? Pela necessidade dos colegas polícias. Que era o nome dele, né? Que era, na verdade, como era conhecido, HC. Aí foi, HC, Comércio e Representação, foi, surgiu a loja, e ele começou a trabalhar com esse material, atendendo o pessoal da polícia, e gerou, assim, mesmo atrás, quando começou, era 97, esse trabalho, 2003, se eu não me engano, 2003, abriu esse CNPJ dele, para ele trabalhar com a venda do material, para atender o pessoal da polícia. Só que, nesse meio do caminho, ele balançou a cabeça, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo? Que não era esse o foco, né? O foco dele era treinar a polícia. Então, o paiinho foi treinar na academia de polícia em Nova York, treinou em SWAT, academia de antiterror, faculdade de antiterror em Israel, ele foi também. Então, ele voltava, quem era o sócio dele lá, ele treinava, para poder manter a polícia preparada. Só que ele, focado nisso, ele meio que abandonou a loja. Nesse meio que ele estava treinando, o que é que acontecia? Ele, para se preparar para dar aula, ele me usava. É exatamente isso, eu era cobaia dele, em casa, no clube e tudo. E comecei a me envolver nesse negócio, desde muito pequena, mandar com o paiinho para cima e para baixo, sabe? E aí, eu comecei a treinar junto com ele e me apaixonar também pelo tiro. Como ele estava meio que abandonando a loja, porque ele queria, na verdade, continuar o treinamento, eu falei, não, então pode deixar que eu tomo conta da loja. Quando eu entrei na loja, ele estava realmente assim, sem querer mais tomar conta da loja. A gente não tinha estoque grande, nem, assim, materiais, né? A gente estava fazendo pedidos específicos para as pessoas. A turma continuou chamando de HC a loja e, como eu estava à frente, ficou eu de HCzinha. HCzinha. HCzinha para lá, HCzinha para cá, HCzinha para lá. Daí, chegou um cliente lá e falou, não, não tem como ser HC, não. Oxe, como, por quê, pô? É a Senhora das Armas, pô. É tu que está tomando conta aí, tu que está na frente é a Senhora das Armas. Tu devia botar o nome dessa loja Senhora das Armas. Aí, eu, pô, velho, como é que eu vou fazer um negócio desse com a história toda, né? De paiinho, os anos todos. Mas aquilo ali realmente ficou na minha cabeça. Eu achei o nome muito bom. E fui conversar com o paiinho com a cara de, pai, veja só. O que é que você acha? Minha filha, é você que sabe. Esse você que sabe meio que me destruiu porque, assim, eu queria entender um pouquinho o que estava passando na cabeça dele. Mas ele me deixou muito à vontade para tomar essa decisão, né? E, assim, seguir a minha vontade também. E aí, eu optei, sim, eu vou mudar. Eu achei muito bom. O nome mudei. Então, 2013, que eu tomei à frente da loja, eu abri a minha própria loja, né? E, em 2016, eu já estava aí de Senhora das Armas. Mas aí saiu de HC azul para Senhora das Armas verde. Eu gosto de verde. E, assim, eu acho que essa conversa... E, assim, seguiu até hoje, graças a Deus. Eu acho que essa conversa do seu pai não deve ter sido fácil. Para a galera entender e contextualizar, eu sou um pouco mais velho do que o Priscila. E, quando eu comecei no direito penal, quando eu comecei a me envolver com essas questões de preparação policiais, o seu pai, ele sempre foi a grande referência. Eu não sou em Pernambuco, mas... Pelo menos, assim, para aí. Pode entrar, velho. Pode entrar. Então, obrigado. Eu passo à frente da câmara mais uma vez. Pode deixar a doa santa. Quer café, Priscila? Não, obrigada. Pode levar aí. Pode deixar a doa santa. Leva a doa santa aqui, filho. Óbvio. Vocês não levam mal, não. É Beto Alves zero. Vocês entrem lá para a récola de marco. Eu dei lá pra ele. Não passa a frente da câmara. Só faz 20 anos, velho. Pode levar. Obrigado, velho. Não, por você não. Obrigado. E todos os estados que a gente começava a mandar, Pernambuco, Paraíba, Ceará, seu pai sempre era uma espécie de referência. Eu acho que ele foi a primeira pessoa que eu conheci que tinha efetivamente a preocupação com o treinamento policial, como a gente entende hoje. Eu sou de uma geração onde polícia era formada, com todo respeito, meio que criado solto no meio do mato, como a gente costumava dizer. E não deve ter sido fácil, porque para os mais antigos falar em HC ou falar em seu pai, você chama de parinho. Mas por mais antigos falar em seu pai, ela está falando talvez da maior referência que eu particularmente conheci nesse cenário. Então, eu acho que essa conversa, pai, eu quero mudar a passão das armas, não deve ter sido muito fácil, né? Não, mas não foi de jeito nenhum. Eu lembro, eu sentando ali na cadeira, olhando para ele, porque assim, não era só o fato de ser pai. É tipo, meu super-herói. O cara que era meu exemplo. No que ele trabalhava, sei lá, com dois anos, o pai me levou para a Petrolina, para dentro de uma delegacia. Eu e eles, meu Deus, meu pai é doido, minha mãe mais ainda de permitir. Então, quando ele precisou realizar outros trabalhos, era eu que estava ali do lado com ele. Quando ele precisou, na parte de treinamento, na parte de segurança, era eu com ele também. Ele sempre voltado para esse pensamento de evolução, estar à frente do tempo, deixar a galera preparada para isso. E eu chegar e mudar tudo, aí eu, meu coração assim, ficou pequenininho. Mas depois do resultado... Mas você já estava contigo nesse momento ou você ainda estava só? Como era a Beca? A Beca, ela passou muito tempo fora do país. Então, a Beca morou em... Foi em Canadá, depois morou nos Estados Unidos e eu aqui, né? Só que depois a mãe arrastou ela de volta. Quando ela chegou aqui, eu acredito que a gente estava organizando o clube já. A gente já tinha feito a aquisição do clube em Gravatá, porque em seguida que ele deixou a loja, ele correu para Gravatá, para poder abrir o clube, o espaço dele, né? Para ele dar o treinamento dele, do jeito dele, de acordo com o que ele tinha estudado. E aí foi quando o Beca voltou para cá. Como é o nome do clube lá em Gravatá, pessoal que não conhece? Clube de Tiro ADHC, que é a Associação Desportiva e Péria Descavalcante. Fica na zona rural, né? De Gravatá, ali... Fica, professor B. Ali para o lado da Alto Nunes, se eu não me engano, né? O que meu pai quis fazer dentro daquele clube foi muito mais sonho e trazer conforto para o tiro, para não ficar, essa é a visão que muitas vezes a turma faz, que é pesada, né? Do tiro. Então, tu chega lá na zona rural de Gravatá, tu vai ter um clube amplo, tu vai estar no verde. O cara vai estar atirando lá no último stand, tu vai conseguir estar na área de lazer, jogando sinuca com uma criança que não vai te incomodar. O lugar é para isso, sabe? É para a gente conseguir atirar, praticar o tiro da gente, o esporte da gente, aprender a se defender da forma certa e, ao mesmo tempo, a gente ter um momento de lazer. É curioso, né, Priscila, que as pessoas que não são do mundo do tiro, elas têm uma visão meio que deturpada, estereotipada do que é um clube de tiro, né? Eu brinco, aqui eu sou sócio do CTTPE, lá de Marconi, dos meninos, de Edu Neto, e eu brinco dizendo que a coisa que a gente menos faz no clube é atirar. Eu, particularmente, eu converso, falo mal dos outros, tomo café, tomo café, reclamo do preço de insumo, eles botaram uma máquina de videogame, você já viu lá aquele negócio, a gente fica jogando aqui, Kings of Fight 98 lá, e assim, a maioria das pessoas que não conhecem o clube é que têm meio que visão distorcida, né? E que, na verdade, o clube é um grande centro de lazer, onde também se mantém a habitualidade, onde também se atira. Agora, vamos voltar um pouquinho para quando se assumiu a loja. Eu vou falar uma coisa aqui, tem gente que não gosta, mas é verdade. Você estava substituindo a maior referência em treinamento policial, talvez, do Brasil, numa loja, numa época diferente da que a gente vive hoje, jovem e mulher. Teve resistência a isso? Porrada o tempo todo. Tipo, conta aí alguma história para a gente. Porrada o tempo todo. Ó, eu quando comecei, eu não conseguia nem atender direito, porque tinha timidez, né? Do público masculino, da forma que as pessoas chegavam lá falando, a forma da abordagem. E muitas vezes, por verem mulher do outro lado, queriam falar da forma que eles achavam que deveria. E eu comecei a me posicionar, assim, a ser um pouco mais firme, quando o cara chegou lá e deu uma porrada no balcão, meteu o dedo, assim, para falar comigo. Eu falei, oxi, é assim na minha cabeça, que porra é esse cara falando assim comigo? Aí eu me arretei nesse dia. Quebrou o dedo. Dei uma porrada no balcão do outro lado e falei um monte de coisa para ele. Pronto, foi a minha virada, sabe? Mas a gente leva muita porrada. Nas linhas, isso falo dentro da loja, mas nas linhas. Ó, tem uma mulher ali, ó. Ó, ela vai errar. É muito ruim. E caso, sei lá, acontecesse de realmente eu ter um erro, pô, o cara também pode errar aquele... O fato de ser mulher não vai influenciar se você acerta, né? Errou também. Então, mas os dedos sempre eram apontados. A turma via de forma diferente por ser mulher. E principalmente porque como o pai trabalhava na parte policial, a maioria dos que procuravam treinamento realmente eram homens. Eu fiz treinamento dentro do mato, para a gente passar uma semana ali dentro do mato, e a maioria era homem. Só tinha uma mulher junto comigo, mas ela tinha dor média de altura. E o tratamento também era bem diferente. Ah, sua patricinha, vai para o shopping. Ah, aquele negócio todo. E a pessoa tem que se manter. Mas, para mim, eu abrigo ser forte. Eu não consigo imaginar ninguém botando o dedo na sua cara e ele ficando com o dedo quebrado. Você disse que já houve essa... Eu lhe conheço, eu botar o dedo na sua cara, no mínimo ele ia quebrar o dedo nos três partes, pelo que eu lhe conheci. Não é a sorte dele, é que era lá atrás, né? Se fosse hoje, né? Se fosse hoje, aí a gente já... Ô, Priscila, você tocou... Tem que manter o máximo respeito, né? É, mas aí quem chega botando o dedo na cara... Já convidei gente a sair da loja, né? Porque quando chega para falar o que quer, eu não sou obrigada a atender. Então, veja só. A porta, o menino, o portão aí... Pode sair, está ali. O portão, eu não preciso do senhor aqui, né? Então, apesar de precisar muito, gostar muito de atender. Mas, existem algumas pessoas que... Nem todo cliente compensa em qualquer segmento, né? Não, de jeito nenhum. Ô, Priscila, você tocou num ponto que eu acho importante. As pessoas, talvez, não tenham a noção do tanto de treinamento que você tem. Talvez as pessoas lhe conheçam como a dona da loja, a instrutora de tiro, mas elas talvez não saibam o tanto de treinamento que você já passou. Conta para a gente aí alguns, porque se fosse para listar aqui, era o resto do dia. Mas conta para a gente aí uns dois ou três treinamentos mais marcantes para você. Vamos lá. Quando eu comecei a treinar, foi por painho, né? Eu digo assim, a gente tem várias escolas de tiro, e graças a Deus eu fui abençoada por estar aprendendo com o que eu aprendi, que foi meu pai. Então, ele buscou o melhor e eu sempre estava ali naquele meio. O que é que a gente fazia sempre? Tiro de defesa, tiro policial. Por que a gente trabalhava isso? Porque a gente acredita que na hora que a gente precise atirar, a gente não vai estar paradinho, lindo, no ar-condicionado, né? Fazendo base, alça, mira, né? Não, é impossível. A gente vai estar sob estresse, a gente vai estar num ambiente que não vai estar iluminado, a gente vai estar com uma criança, a gente vai estar com mais alguém. Então, assim, todo o possível voltado para isso, né? Defesa policial. Priscila, no escuro, já fiz treinamento de low light para a gente poder saber utilizá-la até na forma certa. Treinamento veicular, combate veicular. Pô, eu vivo de carro para cima e para baixo, então eu preciso saber o que fazer se eu estiver ali dentro do meu carro. Porto envelado. Muitas vezes eu preciso estar com a minha arma de porto envelado, né? Lá escondidinho, você também precisa treinamento. Que é algo que eu acho extremamente difícil é o tal do porto envelado. É. Precisa usar aqui rápido. Me incomoda, né? É. Quando eu estava grávida, que era um babado. Tu andava armada grávida? Como é que fazia? É uma ginástica, né? Uma ginástica. Até que me acostumei muito mais a andar com ela na lateral, mas depois tem que voltar para a posição que realmente é mais rápido, né? Mas... Dizem que na lateral, assim, pelo menos eu não consigo. Na lateral eu não tenho posição. É o costume, né? É o costume. Vai treinar. Com toda certeza. É... Mas voltando lá para o... Sim, voltando para os treinamentos. Voltando para os treinamentos, né? Eu sempre procurei fazer esse tipo de tiro, tiro de defesa. E depois de um tempo eu troquei de escola, né? Olhei para o meu pai, que foi outra coisa também, que foi muito difícil para mim. Olhar para ele e dizer, pai, eu estudei muito aqui contigo, mas agora eu preciso ver outros mundos, outras escolas. E realmente fui estudar com outros instrutores, buscando, sim, um instrutor muito bem capacitado. Porque eu vinha de uma escola, a escola que meu papá fazia ali, então, que era buscando tudo do que vem de fora do país, trazendo para cá para a gente ter a coisa mais moderna. E mesmo que eu fizesse um treinamento de iniciante, um treinamento de veicular, um treinamento de porte velado, um treinamento de abrigo, ou até mesmo de pane de arma, eu sempre busquei escolas que fossem tão boas ou melhores do que o meu pai para me sentir preparada, né? E preparar também as pessoas quando eu fosse na minha aula. Quando eu machuquei minha mão, foi um mistério, né? Eu estou com um ano e pouco com essa mão machucada, eu não conseguia segurar o celular, eu não conseguia fazer nada. Eu, como é que eu vou fazer minha empunha dura agora? E aí, fui estudar isso, buscar um curso para conseguir fazer isso e descobrir muita coisa. Então, se não é estudando, não tem como a gente conseguir. Isso é tudo, né? Tudo na vida, né? O professor sabe. Tudo na vida, mas nesse universo do tiro, você nunca para de aprender, né? Não, para não. E sempre está com atualidade, sempre tem alguma coisa nova, igual... Eu fiquei impressionado, um dia desse eu estava conversando com um instrutor lá da Paraíba, acabou virando amigo, Aldino, e eu sempre achei que eu conhecia todas as técnicas de solução, de pane, de embuchamento, de palimentação. Ele chegou com as técnicas novas e disse, meu amigo, existe isso, isso existe. E sempre tem uma coisa nova, né? Tem que estar se atualizando. Eu acho muito legal, porque você estuda, você escolheu um segmento para trabalhar e você vive estudando esse segmento. Não posso parar. O que, assim, eu sempre faço, todo ano, peço a pai, tu vai fazer mais curso, eu vou fazer mais curso. Eu preciso fazer mais curso, preciso estar atualizada. Porque eu pego diversos tipos de aluno. Então, a dúvida, o problema nenhum não é o do outro. E eu tenho que saber atender todos. Tenho que saber atender todos. E quanto mais técnica eu tiver, da forma mais técnica, para eu passar principalmente para o iniciante, eu me especializo em aula de iniciante. Porque eu acredito que se eu tenho uma base boa, eu vou entrar num veículo lá de forma segura. E é isso que eu faço. A maioria das minhas aulas são de iniciante, porque eu gosto de deixar aquela pessoa ali preparada para um próximo curso tranquilo. Meu aluno pode ir, está tranquilo. Até porque se ele não tiver base, se lascou, né? Se lascou. Se não tiver o elemento, ele se lascou. Ô, Priscila, e você não só é especialista nas técnicas, você também é especialista em diversos armamentos, né? Você mexe com um bocado de armamento. Mas vou fazer uma pergunta que talvez seja difícil. Qual a sua arma preferida? Não vale a que eu treine. Aquela que é seu xodol. Por exemplo, eu tenho o meu xodol. O meu, podem dizer o que quiser, reclamar o que quiser, é a Glock 9mm. Para mim, nunca inventaram arma melhor do que a Glock 9mm. Mas qual é seu xodol? É Glock. É Glock. Mas qual? 380? 9? É... Vê, eu vou falar da 380 na defesa da 380 por treinar, na maioria das vezes, com ela. Eu tenho outras armas, sim. Mas defendo ela. E deixei de ficar com peso na consciência de estar com 380 a partir do momento que eu fiz o curso de balística. Ah, e foi outro curso também, já tinha esquecido dele. Fiz o curso de balística. E a 380 respondeu bem nos testes que a gente fez. A gente tirou em tudo que tu pensava imaginar. E a gente disse, tirei a munição do meu carregador. Pera aí, viu? Tirei a munição do carregador e isso está aqui. Agora, tire aí nesse negócio que eu quero ver se vai dar certo. Mas eu escolhi Glock não pelo calibre, mas pela praticidade e pela arma mesmo. Pela usinagem dela, né? Que eu achei ela muito bem feita. Quando eu pensava em velar, tipo, como é que eu vou andar com um negócio cheio de breboto para estar encostando em mim? Eu disse, não, não tem condição de eu andar assim. Até porque, tipo, eu quero andar com uma blusa mais curtinha. Eu quero, dependendo de como eu for usar, eu preciso também de conforto. Já é desconfortável, mas aí eu vou buscar o máximo que fique melhor em mim. É uma arma que tem uma quantidade de peças, pouca quantidade de peças. E que tem um histórico de defeito lá embaixo, né? Então, vamos procurar o que vai casar melhor aí para a gente. Agora, uma curiosidade. Qual era a arma preferida de seu pai de HC? 22. 22? 22. Ele atirava o quê? É 22? 22. É a ponta ou é a LR? É a LR. É? Ele gostava de 22. Eu achei que era um 357, um Magno, alguma coisa. Veja só. Quando ele passou muito tempo em Israel, treinando lá, eles treinaram também com um danado do 22. E tem uma história desse 22 que é engraçada. Quando o pai não estava no hospital, já que internado, mas apesar de com remédio consciente, alguns médicos atiradores começaram, descobriram o que ele era, né? E foram lá trocar figurinha com ele. E depois me escreveram. Se eu preciso conversar com você, eu fui lá saber do meu pai. Mas eu preciso fazer uma pergunta. É um negócio que a gente estava conversando. Eu quero saber se ele está lúcido o suficiente, porque ele disse que a arma que ele prefere é o 22. É verdade. Aí eu... É verdade. Aí um olhou para a cara do outro. É porque o 22 eu brinco dizendo que é arma da Tina e do cunhado, né? Pois é, velho. Mas o Vera apaixonado, o 22. Mas ele tinha outras armas, né? Mas era o 22 que ele abraçava mais. Aí você fala... Isso é uma surpresa para mim. Porque se você falasse, olha, um 45, uma 40, até um xodol, uma 22. Agora você falou uma coisa, Priscila. Você falou que meio que desinoiou com o 380 quando fez o curso de balística. Normalmente, os defensores da 9mm, eles falam que a eficácia para parar o agressor da 9mm seria maior e que a 380 demandaria mais disparos. Ela seria menos efetiva, principalmente para a legítima defesa. Em relação ao impacto? Não, eu não vou nem entrar nessa questão do balística que eu sou um zero à esquerda. Mas assim, eu já escutei várias pessoas dizendo que a arma mais indicada para a defesa seria a 9mm porque você precisaria deflagrar menos disparos para fazer essa agressão do que a 380. Mas já escutei você me falando da 380, já escutei outras pessoas falando da 380. Efetivamente, a 380, para a defesa pessoal, é tão diferente assim da 9mm ou depende do tipo de munição? Vamos lá, vou falar pelo que eu estudei. O que é que a gente faz para derrubar, neutralizar e fazer a pessoa parar? É a perda de sangue. Como é que eu faço para perder sangue? Eu preciso que aquele buraco seja grande. Priscila, então tu vai atirar de 45, beleza, mas tu vai atirar de 45 espalhando aquele tiro ou tu vai atirar de 45 agrupado, onde aquele tiro vai somar com outro tiro e assim a gente vai fazer um grande buraco. Beleza, tu consegue fazer isso? Bom, se tu não consegue, tu vai ter que ir reduzindo. Por quê? Porque eu preciso que esse tiro seja agrupado, para que aquele buraco seja grande, para que a gente tenha uma perda de sangue maior e o cara venha... Acessar a agressão. Entendeu? Aí a gente usa a linha de raciocínio, tu vai treinar o suficiente para isso, porque a gente dar um tiro é fácil, mas a gente dá os tiros em sequência. Com adrenalina no sangue. Já tentou fazer isso? Já, normalmente você começa a gatilhar do segundo, terceiro tiro. Pois é, tu imagina isso sob estresse, tu imagina isso na situação. Então a gente treina e busca agrupar o máximo no tiro. E onde é que tu vai conseguir fazer isso? Qual o calibre que tu vai conseguir fazer isso? Tu precisa acertar o tiro. Beleza, os 9 milímetros, a turma tem preferência por ele sim. A quem prefira o 45. Show. E tu vai conseguir neutralizar? Entendi. Essa é a maior questão, assim, na minha cabeça, entendeu? Tem muita gente que chega lá, por exemplo, quero aula, já dei aula para um senhor que ele só queria 45. Mas eu coloquei ele a 3 metros, a 5 metros, ele não conseguia acertar o tiro. Então não adianta ele estar com 45 na mão. A gente tem que ter muita consciência da capacidade da gente, do treinamento da gente. E para o pessoal que nunca manejou arma de fogo entender, quanto maior o calibre, quanto maior a força em joules de expulsão do projeto, maior o recuo, maior o peso, mais vai cansar. E quanto, em tese, mais leve for a arma, mais você tende a manter o alvo, não é isso? Exato. Como é que eu faço para acertar o tiro? Porque a quantidade de movimentos que eu faço a partir do saque, apresentação e disparo, existe a quantidade de movimentos que a gente precisa treinar até isso. Mas para eu manter essa cadência, a gente precisa ter a cadência e ter o agrupamento. Eu preciso segurar bem aquela arma. A partir do momento que eu faço uma empunhadura, vou colocar aquele dedo no gatilho e vou fazer essa sequência, como é que eu faço para segurar aquela arma de forma que eu vá ter o resultado efetivo. Quanto mais peso a gente tem, quanto mais recuo a gente tem, mais a gente precisa treinar isso também, porque a arma também vai responder. Então, já vi uma pessoa que atira de 12 e a arma vai lá para cima. Então, eu preciso segurar a minha arma a ponto de eu ter o resultado. E se eu cresço o calibre, muito provavelmente eu vou crescer essa força que eu preciso fazer para segurar a minha arma e conseguir manter essa cadência com agrupamento e resultado. E a 380 rompe o vidro? Se eu estiver, por exemplo, embarcado, ela rompe o vidro? Rompe. Rompe. E tem alguma munição mais específica para a 380 que seja melhor? Como a gente fala muito da Black Bamba. Eu não te digo de 380. Pelo teste, pela balística que a gente fez lá, todas as ojivais, elas se destacaram. Todas as ojivais se destacaram. Mais do que as expansivas? Todas. 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 A ojivau, para quem não entende, é aquela mais tradicional, né? Aquela que tem aquela que é furada, cortada, tem aquela mais... Depois dela, na sequência que eu me recordo, foi Black Mamba. Black Mamba em todos os calibres também, ela destaca. E depois, depois dela, todas assim, as mais simples, aí chegou a Hidrochoque. A Hidrochoque. Foi. Mas campeão aojivau. E aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos voltar agora para a loja, vamos voltar para o comércio. Mas, com certeza, chega gente lá, meio que caindo de paraquedas. Priscila, eu quero uma arma. O que é que você diz? Eu quero dizer, eu quero uma arma. Por quê? Não sei, mas eu quero. Você diz o quê? Como você trata? Você ajuda a ver a necessidade? Senta aqui que a gente vai conversar, abençoado. Vamos lá. Porque tem gente, primeiro, que acha que vai chegar lá, tirar o bom, o maior dinheiro que isso já aconteceu, jogar na mesa, quer sair com uma doce. Pensei que é na revista da Avon, né? Não é assim que funciona. Mas, o que eu sempre converso com as pessoas, eu sento, eu brinquei aqui dizendo, sento aqui para conversar, mas eu realmente faço isso. Porque eu preciso entender o que está passando ali naquele juízo. Entendesse? Eu quero, o senhor quer arma para quê? O senhor quer arma para quê? Qual é o teu plano? O que te trouxe aqui? Eu sou vendedora, vivo disso, mas eu já bloqueei venda. Porque eu vejo que não é a solução da pessoa naquele momento, sabe? Mas o cara vai lá e fala do negócio dele, fala da casa dele, fala que está morando sozinha no meio dos matos. E aí, eu começo a direcionar a situação. Porque a gente tem Polícia Federal e Exército Brasileiro. Ó, eu quero arma porque eu estou sozinha no meio dos matos e eu estou enxergando isso, aconteceu isso na minha vida. Já foi assaltado várias casas do lado, estou sofrendo uma ameaça. Então, assim, beleza. Aí, a gente tem um direcionamento a partir disso, né? Polícia Federal, ela trabalha com defesa pessoal e patrimonial. Você vai chegar lá para fazer sua compra para isso. Mas o cara, Priscila, eu assisti um vídeo do carinha atirando aqui, assim, ó. Então, achei o máximo com o negócio no olho. Como é que eu faço para fazer isso? Então, vamos lá, vamos conversar também. A gente vai ter diversas modalidades de tiro. Quando eu comecei a falar treinamento, eu falei, meu treino é tiro policial e tiro defensivo. Mas tem um cara que quer o esportivo, tem um cara que quer ir para a Olimpíada, tem um cara que quer fazer o tiro prático, tem um cara de diversas modalidades de tiro. Então, quando uma pessoa chega lá na loja, eu preciso saber o que é que está passando na cabeça daquele ser e direcionar. Priscila, eu acho o máximo aquele atirador. Sabe, Robert, quando ele bota doce para cima e pá, acerta o prato. Pô, velho. Então, o cara não tem como mandar ele lá para o meu clube. Só tirou o prato, a gente vai fazer assim. E tenho que direcionar essa pessoa. Preciso apresentar as formas de cumprir, descobrir o que a pessoa quer e apresentar as formas de cumprir e direcionar para o lugar que vai atender a pessoa. E para quem não está acostumado com isso, os procedimentos do SIGMA, da PF e do Exército são procedimentos completamente diferentes. O Exército, pelo menos por enquanto, ele rege os CAQs, que são os caçadores, atiradores e colecionadores. E a Polícia Federal, ela vai reger, como você falou, a arma para você ter em casa, para você ter no sítio, para quem tem direito à porta, esse tipo de coisa. Qual dos dois procedimentos é mais rápido? Hoje a gente está na dificuldade gigantesca do Exército. Para quem é ser atirador esportivo, a gente não está conseguindo andamento dos processos. Infelizmente, a gente está aí bloqueado com isso. Mas mesmo quando o Exército estava andando, a Polícia Federal tinha um procedimento mais rápido. Polícia Federal, vou precisar. Sem check-list, usando a minha cabeça, tá? Tem que ser maior de 25 anos. Maior de 25 anos. Residência fixa. Não pode estar respondendo, principalmente, né? Inquérito policial ou criminal. Certidões negativas. De tudo. De tudo. Tem que estar, nada consta. E vai fazer um teste psicológico, teste doidinho lá. Se aprovado, vai... Mulher, teste doidinho e o YouTube derruba a gente. Vai para... Vale por um ano, né, o teste psicológico? Vai para teste psicológico e vai para o teste de tiro. Essa prova é de tiro. Para quem não conhece, tem uma prova escrita. E tem a prova prática que a gente vai fazer. Que não é com você. É com o instrutor credenciado pela PN. Isso, eu estou cadenciado. Mesmo que eu quisesse fazer, a Polícia Federal, ela tem as regras que quem é proprietário de loja, dono de clube, não pode fazer. Eu até fui numa reunião para tentar, né? Mas eles, realmente, eles vetam isso. Esse é o procedimento de Polícia Federal. Para o Exército... Só uma coisa, é bom lembrar, né, Priscila, que hoje, com a nova legislação, não basta você preencher os requisitos objetivos. Você tem que ter uma declaração de efetiva. De efetiva a necessidade. De efetiva a necessidade é o que a gente orienta. Fazer com a parte jurídica. A gente tem um jurídico lá na loja, que é parceiro nosso, e não deixa de direcionar para ele, porque conhecendo a Polícia Federal, o procedimento como está hoje, a gente sabe que de forma alguma a gente consegue ameaçar isso. Que é doutor Fábio Arribas, né? Fábio Arribas. Arribas, é, inclusive, pessoal, para vocês terem uma ideia, eu recentemente adquiri uma arma pela PF com Priscila, e Priscila virou para mim e disse assim, tu faz a tua parte jurídica. Eu disse, não, porque é melhor fazer com quem está acostumado com o dia em dia. For para discutir os crimes do Estatuto do Desarmamento, a gente discuta, mas para fazer essa parte, ela disse, mas tu não faz, né? Eu disse, não. Ou seja, para fazer... Eu falei. Para fazer, a gente faz. Como assim? Se ela achasse que eu pedia outro para fazer, tá? Para fazer, a gente faz. Mas é muito melhor o doutor Fábio, que é quem manja, inclusive o doutor Fábio vai estar aqui com a gente nessa temporada, que é quem manja, né? Então, até porque comprovação da efetiva necessidade depende muito da cabeça do delegado que está analisando, né? É muito difícil a gente entender quem está lá em cima, né? É muito difícil. E se eu quiser secar, que eu cheguei na sua loja e, olha, Priscila, eu tenho o sonho de secar. Como é que a gente... Rapaz, eu acho arretado aquelas pistas que o caba sai lá e deixa o carregador cair no chão. Para secar aqui hoje, antes de comprar a arma, você, qual é o procedimento? Só para deixar claro também, né? As pistas, a gente vai ter no tiro prático, no tiro defensivo também, que a gente tem PSC e o IDSC, mas para o cara que quer atirar ao prato, né? Com a doce, como o Robert, o cara que quer fazer aquele tiro com o tampãozinho no olho lá, com a mão só, naqueles estádios, tudo isso é dentro do atirador esportivo, tá? Para quem não conhece aí. O procedimento, a primeira documentação que eu falei de PF é exatamente igual, mas o que é que o exército pede a mais? Que a gente esteja sócio de um clube de tiro. Por quê? Se tu vai ser um atirador, né? Se tu vai praticar aquele esporte, tu precisa ter um lugar para praticar aquele esporte. Não tem lógica, nenhuma ciência, tu quer ser um atirador e vai dar tiro aonde, né? Então, o a mais é isso para a gente dar entrada na documentação. A partir disso... Que primeiro você tem que tirar o seu CR, né? Antes de qualquer aquisição de arma pelo exército. A sequência é, na Polícia Federal eu chego e peço para comprar meu armamento. E aí eu vou fazer aquela comprovação da documentação que a gente foi dita. No exército brasileiro a gente vai ter duas etapas. Primeiro, o exército tem que saber quem sou eu. Porque lá atrás a Polícia Federal já sabe quem tu é, né? Mas no exército não. O exército vai lá dizer, ó, eu sou Priscila, tá aqui meus documentos, tá aqui o que eu faço da minha vida. E esse aqui é o clube que eu tô sócia. Depois disso, que aí a gente vai tirar o CR, que é o Certificado de Registro. Aí a gente faz agora, exército, querido, eu vou comprar, eu quero comprar uma arma. Aí pede uma autorização para quem sou. Aí a gente vai pedir, com a numeração do meu Certificado de Registro, meu CR, eu vou pedir a autorização para comprar meu armamento. Então, a compra do armamento para o atirador esportivo, ele se faz em etapas, né? É diferente. Aí, quando o exército emite a autorização, aí a loja emite a nota fiscal, não é assim? Aí você vai na loja. Para fazer o CRAF, né? Cumpra o armamento, a gente emite a nota fiscal, caso a loja já tenha arma pronta e entrega. Na mesma hora, a gente emite nota fiscal e vai fazer o registro dessa arma. Então, a gente já vai, nesse caso do exército, para uma terceira etapa, que é a gente fazer o registro da arma, que é o CRAF, né? E depois do CRAF ainda tem que ter a AGT, né? Ai, guia de trânsito, é. É, ou seja, eu escuto muitas pessoas dizendo, ah, o cara que entra na loja e sai com a arma, não. Assim, isso depende muito de região para região, não estou falando especificamente da sétima região, que é a nossa nem nenhuma. Mas você, eu conheço casos de pessoas que levaram um ano e seis meses até poder ter o CRAF. Tem polícia que é assim, professor. Pois é, entre decidir adquirir, decidir virar a CRAF e ter o CRAF para poder tirar a AGT e buscar arma na loja, um ano e seis meses, fácil. Ali faz, em alguns casos, chega a levar dois anos. E o sistema do exército não ajuda muito, que é o CGSCORP, né? É, eu... a gente se depara muito na rua, principalmente porque eu saio mandando fardada, né? Com pessoas que se assustam quando vem o tema arma, quando vem um desenho de arma na minha roupa, quando vem curso de tiro, eu tenho diversas roupas dessa forma. E... Aí a gente vai apresentar, né? Falar assim, porque a pessoa se assusta, eu digo, calma, pô, mas não é bem assim que funciona. Não, que esse negócio de arma é um absurdo. A pessoa entra na loja e sai armado. Entendeu? Você não tem noção da burocracia que é para uma arma sair dentro da loja. Primeiro começa a palavra chegar na loja, porque já é uma confusão gigantesca para chegar na loja, né? E depois, para a pessoa que quer fazer aquisição de forma certa, dentro da legislação, é um tempo gigantesco, né? Como o senhor falou aí, daqui passa um ano e seis meses para a pessoa física, o policial ele também sofre isso. Hoje, hoje o policial não consegue chegar na loja e comprar arma dele. Porque a gente está sem a legislação para a própria polícia. Então, você tem ideia. E aí o pessoal continua achando que a arma vai chegar, sair da loja, sair de uma loja registrada, né? E chegar num cidadão e chegar num policial de forma errada. Isso aí... É, eu costumo dizer que hoje quem tem arma legalizada, talvez seja a pessoa que passou por mais fiscalização dentro do sistema público brasileiro. Ninguém é mais fiscalizado do que o atirador e de quem tem arma registrada pela Polícia Federal. Uma coisa que pouca gente sabe, tem aluno que se assusta quando eu digo. Se eu pegar um avião daqui para Fortaleza, por exemplo, e eu for levar minha arma, eu passo na Polícia Federal na ida e na volta. Eu tenho que emitir uma guia do CISCA-E, eu tenho que validar essa guia na PF. Quando eu for voltar, eu tenho que fazer a mesma coisa. Se eu for adquirir munição, você tem que, por adquirir pelo meu CES, você tem que entrar no sistema, tem que jogar munição no sistema. Então, ninguém é mais fiscalizado hoje do que quem tem arma legalizada no país. As pessoas acabam confundindo aquele que compra arma cabrito, aquele cara que compra arma de todo jeito para o crime, com quem tem arma para a defesa. A fiscalização é gigantesca. Nos clubes, nas lojas também. Você deve receber fiscalização lá quase toda semana. Eu cheguei a facilitar lá na loja a fiscalização deles, porque quando eles chegam para contar, eles contam tudo, para tudo, para poder contar, tanto as armas, quanto a munição e os coletes também, que são controlados. Aí, eu peguei minhas cartelas, enumerei todas, botei cada uma. Agora, eu compro hidrocô, viu? Para a loja de armas, para deixar tudo coloridinho, porque assim, a fiscalização é tanta, demanda muito tempo. Então, o que a gente pode fazer para ajudar, facilitar essa contagem e que a gente ganhe uma velocidade nisso e a gente, assim, evolua melhor na fiscalização, a gente faz. Então, o que eu posso fazer? Deixar as fichas em ordem, notas fiscais, as cartelas todas numeradas para que a gente tenha uma fiscalização mais rápida, porque é uma constância grande. Quando não é a própria OEM de responsabilidade da gente, eles têm operações, como teve, eu acho que tem uns 15 dias teve a operação, então eles vêm de outra OEM. A OEM é a organização militar a qual aquela loja está subordinada. Isso, exato. Vai de outra OEM, eles chegam lá na loja e pedem toda a documentação para que a gente apresente e para tudo também, né? Vai contar cofre, vai... E o pessoal também, quem não sabe, não é só arma e munição, que existe o chamado PCS, que são os produtos controlados pelo Exército, que tem uma gama de produtos, né? Que você precisa estar submetido à fiscalização, colete. Assim, eu até entendo, mas eu acho irrazoável o colete ser PCS. Eu acho... Eu não... Ficava do tal colete, o colete vai sair sozinho para bater nos outros. Eu acho que era um instrumento de defesa, né? Enfim, mas quem somos nós? Como disse o Fábio, a gente está aqui para cumprir, né? Cumprir. E eu sempre pergunto assim, sempre me deixo à disposição, né? Como é que eles querem, como é que a gente quer que faça. Porque tudo eles têm na gente, né? Eles têm como me achar o momento que eles quiserem, o que eles quiserem. Então, a partir do momento que eles estão ali me fiscalizando, me orientem da forma que vocês querem fazer e que pode ter certeza que eu estou aqui para fazer. É como quando veio aquele negócio do cadastramento ou do recadastramento na Polícia Federal. Não, não vai cadastrar. A PF já sabe tudo da gente. Você cadastrar ou não cadastrar, você só vai estar arrumando problema. Porque a PF sabe tudo da gente. Não existe um CPF mais averiguado do que um CPF de quem tem arma legalizada. Não tem. Se a gente chegar aqui no Rio Grande do Sul... Priscila, eu sei quem é, eu sei quantas armas ela tem, eu sei quantas munições ela tem. Isso aí é verdade. Agora, Priscila, deixa eu te fazer. Você falou na legislação. Eu vou dar a minha opinião de professor. E gostaria que você falasse a sua opinião de quem está na linha de frente. Nós tivemos uma mudança na legislação do final de 2022 para o começo de 2023, onde nós passamos um bom tempo, uma espécie de limbo, porque revogaram a legislação anterior, mas nós não tivemos uma nova legislação efetiva. Acho que durou, salvo melhor juiz, uns 10 meses, se eu não me engano, nesse limbo. 9 a 10 meses nesse limbo. E aí nós passamos a ter uma nova legislação de armas, através de decreto, que, na minha opinião, é inconstitucional por vista de origem, porque você não pode ter um decreto valendo mais do que uma norma ordinária. Mas, enfim, tudo, como diz o professor Fabrício Rebelo, tudo que diz respeito à arma de fogo é uma mera suposição. Então, isso, assim, impactou demais o mercado. Eu conhecia gente de clube de tiro que tinha 12 funcionários, ficou com 4, 5. Eu conheci gente de clube que fechou muitos lojistas, até porque hoje o 9mm é restrito, e a maioria dos lojistas tinha muito estoque de 9mm. Então, conta para a gente a tua experiência, como você se sentiu confortável, obviamente, quando veio essa alteração na legislação, e principalmente nesse período que ninguém sabia o que fazer. Porque não tinha lei dizendo o que era para fazer. Só falta enlouquecer inicialmente, ser muito sincera, assim, porque a gente esperava uma mudança depois da eleição, mas a gente não esperava que fosse dessa forma, de parar a gente. Não é, tipo, você chegar... é horrível, mas a gente não sabia que a gente ia... Desculpa, eu não quis, eu não quis, eu não quis. Não, não, é assim, porque a gente não imagina o tamanho da dor que a gente ia passar, entendeu? Então, eu olhei para dentro da loja, para os meus funcionários, que tinham uma equipe boa lá na loja, apesar de ser pequenininha, a demanda, a gente tinha uma demanda proporcional ao lugar, e disse, eu não consigo ficar com vocês aqui. Não consigo, agora eu não consigo, porque tu tá fazendo coisa errada, não. Não consigo, porque tu merece uma remuneração, e eu não vou conseguir te dar. E isso quebrou, assim, pessoalmente, como pessoa, eu passei os primeiros dias com as mãos tremendo, olhei para a cara da minha mãe e falei, mãe, eu vou sair, eu vou na praia, vou no negócio, porque psicologicamente eu precisava, agora, replanejar tudo. Precisava colocar a cabeça, tomar decisões do que eu ia fazer. Porque eu tinha um estoque de acordo com o que eram minhas vendas. Quando a gente levou o susto, óbvio, né, que a gente controla a compra, a gente vai sabendo como lidar com aquilo ali, mas não preparado para levar o tom de a gente não conseguir trabalhar. E a gente vem há um ano, tomei cinco, um ano e cinco meses realmente preso. A quantidade de lojas que sofreram, a quantidade de clubes que sofreram, a quantidade de clubes que estavam a abrir, e que a turma investiu muita grana nisso, né, porque estavam sendo feitos de forma certa, e para fazer da forma certa, precisa investir, e que nem abri consigo abrir. Eu estou com o meu estoque parado. Eu estou com menos, menos e menos funcionários, e me dedicando muito, para quê? Para apresentar o esporte às pessoas, mostrar que a arma não é o mal como muita gente pensa, né, a gente precisa ver a arma como a nossa defesa, como o nosso bem, porque o policial usa a arma de fogo, e é para proteger a gente, não quer o policial? Então, se não tenho a minha loja, se eu não consigo trabalhar, para onde a policial vai? Então, é muito difícil, é muito difícil a gente se manter na legislação, mas pode ter certeza que todo mundo que está, hoje, está lutando muito para que a gente consiga manter esse mercado ativo, as lojas ativas e os clubes ativos. Eu, assim, eu acompanhei com menos intensidade o que aconteceu na época do Estatuto do Desarmamento Civil, em 2006, né, que teve o plebiscito, a gente chama plebiscito, a gente chama referendo, e que simplesmente foi ignorado, né, porque a decisão popular, mais de 63% da população, foi a favor da continuidade da comercialização de arma de fogo município acessório, e simplesmente ignoraram o que aconteceu. Então, naquela época, eu tinha uma noção, mas eu não estava envolvido no mundo do tiro ainda, então, eu não tive a dimensão do que estava acontecendo. Mas, quando veio agora, principalmente esse período, porque a legislação ruim é melhor do que não ter legislação nenhuma. A gente ficou sem luz. É, porque você, assim, quando você tem uma legislação ruim, você se adapta à legislação ruim. Quando você não tem legislação nenhuma, você não tem o que fazer. Você vai fazer o quê? Não tem a quem perguntar. Eu me lembro que o Exército não sabia, a Polícia Federal não sabia. eu vi gente fazendo ofício para a Polícia Federal. Não sei, tem que aguardar. Mas aguardar por quanto tempo? Também não sei. Então, assim, eu percebi nesse universo um momento de muita dor. Foi um momento muito difícil e, para mim, um dos momentos mais injustos, porque você estava tratando como bandido pessoas que sempre foram honestas, sempre trabalharam na legalidade. Pois se a gente não trabalhar certo, a gente não tem como ter a mão. Não tem. Pois é, e aí você simplesmente pegou essas pessoas que sempre fizeram tudo certo. seu pai começou em 2003. Quer dizer, a gente estava falando de uma coisa que existia há 10 anos. Eu conheci o clube, o Clube 61 de Brasília mesmo, os meninos estão nesse mundo há mais de 10 anos. E aí começaram a tratar, literalmente, o efeito bandido. Então, foi um momento de muita dor. Não passou ainda. Porque a legislação, ela não está específica sobre o que deve existir. Como você falou, para policial não tem legislação ainda. Mas o que é que você acha que vai acontecer daqui para frente? Antes de responder isso, eu fui uma das pessoas que fui lá para o comando falar com, eu quero falar com a pessoa principal que vai chegar lá em Brasília. Porque não sou eu, como os outros lojistas. Tem conta para pagar, tem filha. E eu ia viver de quê? Esse é o meu negócio, é a minha vida. Eu cresci nisso. Você treinou para isso a vida toda? Treinei para isso a minha vida toda. Simplesmente corta as pernas da pessoa. Eu sentei, pronto. E quem vai fazer a minha feira? Quem vai fazer a minha feira? Tem duas meninas em casa, pô. E eu precisava fazer. E o tempo inteiro, a gente esteve sem resposta. Foi exatamente o que você disse. O tempo inteiro, eu dentro de um comando, e a gente sem resposta. Para muitas perguntas, não era para um caixonamento só, não. Por muitas perguntas, eles não sabiam responder. Como hoje, volta a tirar o CR, eles vão aceitar. E a gente não vai andar. Não vai andar. E é muito bem pensado, porque até para a gente mostrar isso, não anda, eles dão aquele jeito de a gente não conseguir nem mostrar. A gente não está conseguindo andar. A gente só está com esse processo parado e parado até quando. É porque no Exército é tudo pelo Sigiscorp, né? E o Sigiscorp é ruim por natureza. Quem fez o Sigiscorp, com todo respeito, fez para ser ruim. Para não funcionar. Eu me perdi na pergunta agora. Não, mas eu sei que esse tema é muito triste. Desculpa, eu não queria deixar triste. Não, não. Mas é preocupante, né? A gente precisa mostrar às pessoas que não só eu, mas a gente tem um Brasil inteiro de várias lojas, de vários clubes. Foi muita gente demitida, é muita gente desempregada, é muita gente... E muita gente que nunca fez nada errado. A maioria. É, porque se dissesse assim, não fizeram errado, porque, por exemplo, tinha aquela história que os CACs cometiam crimes e alimentavam o crime. Foi quando fizeram o levantamento de todos os CRs existentes no Brasil, apenas 42, que é 0,001%. É ínfima de algum tipo de envolvimento. Quer dizer, o CAC, o cara que tem arma, hoje, talvez seja as pessoas que mais andam na linha e aconteceu isso. Então, assim, desculpa, não queria deixar... Quando a turma fala de arma, parece que está vindo um monstro chegar para falar, mas eu digo a qualquer pessoa que vier conversar comigo, toda profissão, todo lugar, tem aquela pessoa que vai fazer a coisa errada. Pô, eu tenho o pai de santo, né, que está ali para pregar... Tem gente que está rezando, tem padre que está rezando e está lá para... vê o padre, vê o pastor, vê... Infelizmente, médico, minha gente, tu acha que alguém quer isso? Na minha cabeça não entra, não é. É para a gente ter uma responsabilidade gigantesca, nunca a gente faz. Quando você chega num clube, num clube sério, 99,9% são sérios, chega num clube sério, se chega alguém desrespeitando uma norma de segurança, os outros atiradores já chegam... Vem cá, vem cá, vem cá. Já vê, é isso aí, que putaria é isso aí, quer escolher a barra do sistema da gente? Exatamente. Então, é assim, mas você acha que o pior já passou? Seja sincera. Não sabe? Não sei. E realmente, porque é assustador. A gente imagina que vai ser ruim, aí vem o muito ruim, que foi quando a gente para. Hoje, a gente imagina que vai voltar e não volta, a gente está parado. E é parado até quando? A gente fica no escuro. A gente fica no escuro. Eu realmente não sei como vai ser o próximo passo. O que eu digo às pessoas, se a gente tem a oportunidade, por exemplo, de ter a primeira arma como a gente ainda tem hoje, então vai lá e adquire a tua primeira arma, a tua forma de tu se defender. A gente ainda tem essa oportunidade pela Polícia Federal, então vamos fazer o processo. Vamos correr atrás enquanto a gente tem. A gente consegue exercer esse direito. Mesmo com todas as restrições. Hoje, em 380, ano 12, você ainda consegue pela PF, né? Consegue. Consegue. Para uma primeira arma tendo uma efetiva necessidade bem feita. Fundamentada. Com as razões, certo? A gente realmente consegue andar. E as pessoas não sabem e estão correndo disso, achando que realmente não pode. Não tem mais o que fazer. O que é um absurdo mais uma vez as armas que estão ali legalizadas estarem na sua casa, né? Eu acho assim, eu acho que, por exemplo, para clube, o pessoal fala muito que clube vai acabar. Eu não acredito por um motivo. O sistema precisa dos clubes para manter os cargos sobre fiscalização. Se fecharem os clubes, todos eles, você vai fiscalizar os cargos como? Você é um milhão de pessoas para fiscalizar e eu acho isso. Eu não acho que o exército vai permanecer muito tempo com o sistema deles. Eu acho que a Polícia Federal vai englobar. Eu venho dizendo isso já está há algum tempo. Eu acho que a PF ela não quer a bronca, mas ela quer essa tutela. Eu acredito nisso. E eu também não sei dizer se o pior já passou. Eu tenho esperança que sim. Eu tenho esperança que o pior já passou. A bem ou mal. Aqui não é uma questão política, é uma questão de análise jurídica. O atual ministro da Justiça ele tem uma visão menos ruim do Senado, que é o ex-ministro do STF, Carlos Levin Dópez, que é o senador do senhor ministro Carlos Levin Dópez. Ele tem uma visão menos ruim do que o ex-ministro que hoje é ministro do STF, o senador do senhor Flávio Dino. Mas isso também não é garantia de nada. Não é garantia de nada. Eu acho assim, eu acho que a gente não vai voltar ao cenário que tinha antes. Eu não acredito e não sei quanto tempo vai demorar essa regulamentação, mas eu quero crer que o pior passou. Eu quero crer. Eu oro todos os dias. Eu me lembro que a gente conversava logo que você dizia vai voltar a nível e tem gente que dizia não, não volta a nível. Eu tinha certeza. Você disse desde o começo, né? Eu disse. Nível 1, nível 2, nível 3. Eu disse, porque é assim, para quem não... Lá atrás, a gente existia os níveis, né? A turma precisava sair com a arma e rodar o país para fazer prova nacional para conseguir cumprir o nível, né? Hoje a gente tem a possibilidade dentro do Estado da gente fazer... Nacional, né? nacionais. Então, a partir do momento daquela mudança, eu falei, ó... Se é para começar a restringir, eu acredito que eles vão começar por isso, por níveis. Então, a gente não imagina que vai chegar, né? Conforme eles chegaram no... Dois níveis. Até nos níveis tem gente que não se entende, né? Porque, assim, eu, para mim, eu acho que está todo mundo no nível 1. Você pode ter 9 mil. Está todo mundo no nível 1 e acho que ninguém vai passar direto para o 3, não. Acho que vai ser nível... Tem que fazer. Para o 2. Aí já tem gente que diz, não, quem sair do 1 pode chegar no 3. Eu vejo as pessoas dizendo, olha... Eu não vejo assim. É, eu estou pecando. Eu estou fazendo tudo como fosse nível 3. Eu digo, veja, eu pego por excesso. Eu faço duas competições por mês. Eu faço duas habitualidades por mês de cada um dos calibres. Eu pego por excesso. Mas eu acho que a gente vai para o nível 2 e acho também que 2, 3 anos muda muita coisa. E... Pequem todos. Pequem pelo excesso sempre. Porque a gente está falando de normas vindas do excesso brasileiro. Pequem. Podem empurrar o pé mesmo. nem fazer as habitualidades. Do março é o 8. Vá fazer 20. Sim. Vá fazer as 20. Vá fazer as provas. Se você fizer duas provas por mês e duas habitualidades por mês, você vai... No final, você vai ter 24 provas e 24 habitualidades. Você está pecando por excesso. Ah, Giovanni, mas é muito cara a munição. Veja, tem arma é cara. Embora você possa fazer a habitualidade com um disparo. Você vai para o postante, você efetua o deflagrão, um disparo em tese, você fez a habitualidade. E as provas hoje tem a quantidade de munição. É, cinco munições, sete munições. Eu acho que o W2C são cinco munições, a CBPT são... Mas é coisa pouca. Eu não vou me lembrar assim de todos. Mas é coisa pouca. Mas a gente vai ter confederação que consegue fazer prova todo dia. Durante os 30 dias você vai no clube. E com uma quantidade baixa de munição. Pô, vai... Assim, eu acho chato porque se torna aquela obrigação, né? A responsabilidade ela existiu sempre. Sim. Na minha cabeça. Mas quando é obrigação, ninguém gosta disso. Então, eu acho que é a parte que psicologicamente mexe. É, porque assim, deixa de ser o prazer do esporte, né? Passa a ser... Se eu vou no clube, o que é que eu faço? Eu aproveito. Eu estou indo lá para uma reunião, eu estou passando perto do clube, eu estou, sei lá, aonde eu tiver, que eu tiver a oportunidade de parar meu carro, passar ali 40 minutos para fazer minha habitualidade, fazer a prova que estiver acontecendo e eu aconselho isso a todo mundo. Lembrando que a habitualidade é por calibre, tá? É por calibre. Você tem, por exemplo, 9mm, 3, 5, 7. Não adianta você fazer de 9 e não fazer de 3, 5, 7. Você tem que fazer a habitualidade. Não é por arma. Porque às vezes o cara tem uma tal, uma G19 e uma TS9. Aí o cara acha que tem que fazer das duas. Não, ambas são 9mm, você faz por calibre. Para quem tem arma e que ainda tem essa dúvida, se eu tenho 5 armas do mesmo calibre, eu não preciso fazer a prova com as 5 armas. Só preciso. Se eu preciso fazer uma prova de 9, uma prova de 45, uma prova de 40, e aí eu vou abranger todo o meu acervo de 40, de 9, de 45. Lembrando que... Estou achada para fazer prova. Priscila está falando em 9, 40, 45. Isso para quem já tinha esses armamentos antes da mudança da legislação, tá? Hoje, o KAC, ele não pode mais adquirir uma 9mm, por exemplo. Quem já tinha, em tese, manteve o armamento, mas se você for tirar o seu CES, se for adquirir, você vai começar com 380, aí você não vai conseguir ter a 9mm, ela se tornou restrita, e quando chegar no nível 3, sabe Deus como é que vai ser em relação a esse armamento. Quem tinha 9mm, 40, 5, 5, 6, quem tinha ficou, quem não tinha, já foi, né? Quem tem, tem que cumprir as regras e ponto acabou, senão não queiram conversar de outra forma, não. É, não existe, lembrando que não tem mais porta de trânsito, lembrando que quando você for para o clube, o armamento não pode estar em pronto emprego, a munição sequer pode estar alocada no carregador, tem que estar apartado, você não precisa levar seu armamento para o clube para treinar, você pode treinar com o armamento do clube. Eu disse, né, eu não tenho como andar com as minhas armas tudo sempre, se eu estou passando perto do clube, treina com a do clube, eu pego a do clube e vou fazer a minha habitualidade, isso eu aconselho para as pessoas. Eu faço isso demais, assim, às vezes eu estou vindo do interior, aí o CTTP ela aperta, aí eu já entro lá, me dá armamento, aí eu não levo nada, faço treinamento. Mas também, por onde é que tu vai ficar rodas? Nem tem como, estou colocando em risco, aí eu disse, me dá aí que eu vou treinar e vou fazer a habitualidade. Ô Priscila, agora vamos voltar a falar de coisa boa, está certo? Passou um momento triste, foi para lá um momento triste. Você vai falando de responsabilidade e quem tiver dúvida aí e quiser tirar essas dúvidas, eu estou à disposição. Bota o Instagram aí, a gente vai, nesse momento, está botando o Instagram, bota o pessoal dela e o da Senhora das Armas, Senhora das Armas 2, que parece que um ainda não devolveram, né? É, o Instagram, ele deu um bloco aí já duas vezes nas contas da gente, a gente perdeu o Senhora das Armas uma vez, fez outro Senhora das Armas que está aí na ação, na justiça. Tem que ter um cuidado danado com o que é o problema. A gente fez o Senhora das Armas 2 e aí mesmo assim, mesmo eu tendo muito cuidado nas publicações, nunca fui agressivo, quem acompanha sabe o meu trabalho como é, eu passei a usar o meu Instagram pessoal para conseguir fazer a publicação das coisas da loja, porque era o tempo inteiro, eu senti uma foto minha, só se está na loja, eu estava lá infringindo, por mais que eu explicasse, botasse tudo, aí eles sempre estavam tirando as publicações da gente. Publicação, seguidor, tudo, aí trabalha demais. É o tal do Shadow Man, né? Aqui no YouTube mesmo, por exemplo, esse podcast eu já sei que não vai ser monetizado e talvez ele fique restrito para menores de 18 anos por causa da temática que a gente trata. Lá no meu Instagram, às vezes eu postava foto no clube e aí aparecia um armamento. Aí minha amiga era um inferno, o engajamento é lá para baixo, não sei o quê, era complicado. A gente sabe que eu posto todo dia, faço trabalho todos os dias. É, porque você vive disso, né? Você vende... É minha rotina. E ela não posta só isso, ó, bota, mochila, eu adoro quando ela abre o estandar, caixinha! Cara, é tanto, é tanto que um dia desse eu cheguei lá e disse, porque está tudo bem com você? Eu disse, por que não? Porque você não postou, está com dois dias, está acontecendo alguma coisa. A melhor coisa que inventaram foi um cinto que ela vende lá, que é de velcro. Meu amigo, isso me institui. Como é aquela marca do cinto? É da Fola, é um parceiro novo. E umas calças da Invictus também, não é? Invictus, patrocina nós aqui. É, porque assim, falando da loja, se eu falar do material, quando a gente começou lá atrás, era arma munição, que aí o cara começou, ah, eu quero uma bota, aí a bota pede uma meia, aí a meia pede a calça, aí vai pedir o cinto. A blusa. Enfim, aí a gente foi abraçando o material todo, e eu tive a oportunidade de ir à feira, algumas feiras com o Paiinho, e aprendi, porque é um mundo para aprender, primeiro que eu estava com ele, que aí é isso, é isso, se apresentando tudo, e a quantidade de fornecedores, e qualidade do material, que a gente trabalha também. Então assim, o cara quer hoje, sair vestido da loja, até cueca tem. As cuecas da Invicto, são muito boas, eu tenho, foi a primeira da Invicto. Como foi aquela história da senhorinha, que foi lá, e disse, só vou comprar presente agora a você, não tem uma história assim. Então, eu acho massa receber, o povo nada a ver. A gente estava na feira, eu não sei de convenções, e tinha um povo que assim, chegava meio assustado, e chegava a pessoa aqui, com a cara mais, deixa eu conversar com você, aí o povo vai quebrando. Mas essa senhorinha, foi muito interessante, porque era a senhora, senhora, viu, cabelinho branco, não sei o que, e lá na loja, quando eu cheguei, eu disse, o que essa senhora está fazendo aqui? Deve estar vindo comprar um presente para o filho, sei lá o que, mas enfim, ela estava com um outro rapaz, eles eram arquitetos, e estavam fazendo um quarto, um ambiente, para um cliente deles, que era aquela armamentista, que estava lá querendo arrumar as armas dele, veja a situação. E aí, nesse dia, ela se encantou, só que ela foi procurar um negócio, e não conhecia a loja, começou a perguntar, sobre tudo da loja, porque viu lá, canivete pendurado, bastão, pederneira, negócio de camping, enfim, muita coisa, e ela pegou um canivete, ficou com um canivete na mão, bem diferente, a gente tem uns carambites, também um negócio bem diferente, ela tem muita coisa interessante aqui, toda vez que eu for comprar um presente agora, e eu vou vir para cá, porque vão ser coisas mais diferentes, de todo mundo. É legal isso, a pessoa quebra aquela resistência, e essa pessoa é uma multiplicadora, sem dúvida, sem dúvida, a gente está tratando, com outro mundo, que é a turma de arquitetura, de uma mulher e uma senhora. Pois é, foge completamente ao público, Ô Priscila, e o cara que está vendo esse podcast, ele está lá na Paraíba, ele está lá em Petrolina, ele quer comprar na sua loja, achou legal o Instagram, você manda também. Eu estou mandando até para os Estados Unidos. Pois é, imagina para o Brasil, né? Eu quero comprar uma bota, eu preciso ver enquanto for uma promoção de uma bota legal para cá, eu quero comprar uma bota, eu quero comprar, enfim, um canivete, você manda para todo o país. Todo mundo, todo mundo, todo mundo mesmo. Hoje a gente está trabalhando com o WhatsApp, pode deixar o link aí depois. Pode, bota aí, diga aí que o pessoal já vai escrever, é 81... 9905-7153. Diga de novo, 81... 9905-7153, é o nosso WhatsApp. Pode fazer o pedido... Degora, 9905-7153, para você que mora perto ou longe, de orelhão celular, o telefone de ramal, a sua ligação é muito especial. 9905-7153, pode entrar em contato, a gente vai te atender, tirar as tuas dúvidas, e com toda a certeza, mandar o material possível, necessário aí para você. E assim, os preços, o pessoal, ah, mas vou comprar na loja de Pernambuco, os preços de Priscila, são extremamente competitivos, você pode comparar, até porque ela recebe diretamente, os principais fornecedores. CBC, Taurus, enfim, tem fornecedor do Brasil. A gente trabalha diretamente, com os fornecedores, em contato, nas feiras, a gente consegue, isso, e com conhecimento mesmo, do dia a dia. Um vai falando com o outro, a gente consegue, contato com o fornecedor, pagar direto deles, para poder fazer a venda. E eu digo, minha loja é pequenininha, o que eu não tenho na loja, a gente fala com o fornecedor, e manda buscar para as pessoas também. Porque tem os contatos, dizem que nesse universo, é mais importante, você ter os contatos, porque tem o estoque, sem dúvida. Saber onde ir buscar. Sem dúvida, e a confiança, o tempo de mercado, que a gente tem, o nome, que a gente preza muito, pelo nome da gente, e fazer o trabalho bem feito. Tanto com os fornecedores, quanto com os nossos clientes, porque cliente, para mim, como é que eu vivo sem cliente? Quando ninguém tinha 556 munição, para vender, eu cheguei lá, e Priscila estava com 556, já foi isso. Agarrada com 556. Já foi isso. Não, eu tenho meus contatos aqui. Eu tenho meus contatos. E eu comecei a trazer isso, por conta dos meus clientes, porque até chegou, um cliente lá, querendo o 454 Cazu. Priscila, eu estou desesperada, eu tenho que fazer a minha prova. E eu não tenho a munição. E como é que eu faço? Calma, bem esforado, vamos lá, vamos começar a começar. Falei com o fornecedor, com outro fornecedor, e trouxe a munição dele. Então, assim, eu não tinha na loja, porque é pouquíssimo procurado o 454. O investimento que a gente precisa fazer nisso, é um investimento antecipado, e para eu deixar parado, hoje, é muito difícil para mim. Mas, para todo cliente, todo cliente, está precisando, se for de produto controlado, estiver lá dentro do meu CR, eu mando buscar, e se for de qualquer outro produto, da parte esportiva, militar, camping, trilha, que eu tiver na loja, pode ter certeza que a gente manda buscar para a pessoa. Show. Porque aí eu saio abracando todo mundo também, né? Tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, a você. As mulheres, hoje, elas estão procurando mais o tiro defensivo, como é que está essa situação? Porque eu já, eu sempre dizia que a melhor, o melhor amigo de uma mulher é uma gloca, eu brinco sempre com isso, né? Como é que está hoje esse cenário? Eu antes de vir para cá, eu estava na loja, e a última cliente que eu atendi, antes de vir, era uma mulher, para você ter ideia. A quebra desse tabu, assim, veio muito forte. Porque a partir do momento que uma vai, e que não existe o preconceito, a pessoa consegue abrir a mente, para entrar ali, vai aumentando. Graças a Deus, eu tenho recebido, de quando eu comecei para cá, muito mais mulheres. E é muito interessante, porque quando eu comecei lá atrás, não tinha uma calça específica para mim, não tinha um cinto para mim, não tinha as coisas para mim. Era tudo muito masculino, né? Tudo muito masculino. Hoje, existe fábrica específica para as meninas. Entendeu? Então, eu quero uma calça tática específica para a menina, eu tenho. Hoje, eu consigo ter o masculino, o feminino e o unissex também. Então, esse mundo realmente abriu muito. E esse lance de questão tática, as pessoas acham que é só para ir para a clube, minha mulher comprou calça tática para viajar. Porque é confortável, tem mais bolso, dá para mudar o negócio da chupeta da menina em um bolso e tal. Eu viajo com calça tática. Eu acho bem mais simples. Tem um amigo meu, que vai para jogo, com bermuda tática. Pois é. Ele disse, Priscila, veja só, eu comprei não sei quantas bermudas, eu vou sempre naquele chão, dá errado. Essa bermuda, oxe, não arca essa bermuda mais nunca. E depois, ele foi fazer um trabalho, pelas trilhas que ele foi lá na Bahia, aí ele manda uma mensagem na Bahia para cá, olha, eu usei a bermuda, usei, molhou, secou, e aquele cinto também. O cinto tático é bom, porque não apita no aeroporto, como eu viajo muito, eu só levo o cinto tático. Eu vou botar tênis, se eu for deixar eu cobrir, mas o que vai lidar com o cinto tático? Eu digo, é porque não apita, eu vou fazer o que é bom, que passa... E passa pretinho. Que passa direto. Priscila, para a gente encerrar, eu já queria agradecer demais de novo. Você tem curiosidade, você acha, não sabe se esse universo é para você. Faça uma visita, Priscila, entre no Instagram dela, converse com ela, porque assim, poucas pessoas têm o dom da didática que você tem. Eu acho que ela, assim, ela faz... Ela abre portas que muitos não abrem. Eu, recentemente, eu vi ela pegar um stand lá numa feira que teve de mim com o empreendedor no Centro de Convenções, ela estava com a minha esposa, eu disse, eu tenho que dar um abraço à Priscila lá. Aí ela disse, por quê? Eu disse, porque ela teve uma coragem que eu não teria. Ela botou a loja dela no meio de um universo que não tem nada a ver. E eu acho essa quebra de paradigma legal demais. E lembrando que lá ela não botou arma de fogo nem PC, ela botou o iSoft, né? Lembrando que se você também curte o iSoft, tem o iSoft, tem a Arregando. Explica rapidinho para o pessoal o que é o iSoft, para quem não está acostumado. É porque tem aquele outro mundo, né? Eu tenho um pessoal que ama arma de fogo, mas tem um pessoal que ama arma, mas não quer arma de fogo, não tem a possibilidade. Então existem as armas de pressão. Antigamente como é que acontecia? O pessoal queria arma de pressão e pensava diretamente chumbinho, né? Eu vou lá naquele parquinho e vá, quero chumbinho. Mas o tempo vai passando e foi criado aí. O iSoft e o iSoft, o iSoft, iSoft a gente vai atirar com as bolinhas de plástico, vai ter ela de 4,5 e 6 milímetros. E iSoft é uma esferinha de aço, umas bolinhas de aço, também 4,5 e 6 milímetros. Priscila, posso ter uma pistola iSoft iOft iOft? Pode. Posso ter uma arma grandona iSoft iOft iOft? Assim, existem muitos jogos, existem muitos aparadores de iSoft, né? Ergan não, a gente não tem aparadores, mas iSoft tem sim, a turma vai, faz jogo, faz operação. Bota Red Dot, bota tudo, 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 tudo. O cara botou Red Dot, eu fiquei olhando assim. O povo olha, pra quem olha assim, quiser olhar meu Instagram, vai ter eu lá, no meio dos matos, em uma dessas operações de iSoft, o pessoal foi treinar, fui convidada, e essa é a oportunidade, eu não perco não, eu vou mesmo, pra fazer, e quem olha pra mim, tu olha o lado de... Mandoleta, balançado. Então, mãe, que é isso, menina, que tu tá fazendo aí? Calma, galerinha, é soft e fácil. Eu achava que era brincadeira, esse negócio de é soft, eu sou zero à esquerda nisso, eu achava que era brincadeira, até um dia que eu fui. Meu amigo, tem tática, tem tudo, eu dava três passos, faz três passos. Eu não conseguia progredir, eu não conseguia, aí fazer nada, aí o cara lá, Red Dot, pra quem não sabe o que, é uma mira, que é cara pra caramba, entendeu? Aí o cara bota lanterra, extensor, é tudo, o povo leva a sério, é o mundo. É o mundo. É o mundo, e lá também na loja você tem, né? A gente tem é soft, é gun, hoje a gente consegue trabalhar com armas e laser, né, criadas em 3D, pra treinamento também, é evolução aí das armas, a gente consegue ter o laser a cada disparo que a gente dá, ela vai criar dentro do aplicativo, que tem um aplicativo também, né, dá um gráfico pra ver, velocidade de disparos e acertos. Então a gente tem essa arma, a Blue Gun, e pra criançada, que tá mais top, a maior sensação, é a de gel. É a de gel. Já o gun tá assim, tomando conta, então você coloca a bolinha, primeiro começa a experiência, porque a minha filha fez, mamãe, eu quero isso, eu tenho duas meninas, uma de 3, uma de 5, de abafador, cor de roda, vão pro clube, catar as tosas comigo. E aí quando elas viram a gel gun, pô, que pra botar na água, já começa a experiência da criança aí, na, na, fazer aquela bolinha crescer, bota na arma, é uma arma que é elétrica, a gente só recomenda que use óculos, né, porque são bolinhas que elas, que elas vão disparar, mas toma conta das crianças, arma totalmente colorida, e chamou atenção na feira, viu, ela só vai chegar e, o que é isso? É bolinha de plástico, dá pra gente brincar, é maravilhoso. E é legal porque a criança, desde cedo, começa a se habituar, né, que... Educação. 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 Então, se, na, na minha casa, né, elas não atiram, tem 3 e 5 anos, mas elas sabem que não pode mexer, que é o trabalho de mamãe, né, da mesma forma que eu cresci dessa, lá, lá na minha casa, é óbvio que ninguém vai deixar uma arma acessível, é uma criança até porque é crime de omissão de cautela, mas, por exemplo, quando eu faço manutenção do meu armamento, manutenção do meu escalão, eu faço na mesa, minha filha chega perto, olha, o que é isso? Você arma do papai, tá, ela digiu o nome dela, digiu, não pode mexer, aí sai, aí sai, que eu acho que é essa educação, que... Porque quando, quando a gente não vê, quando a gente não tem contato, que bota assim na mesa, e tá bom, que é aquele negócio ali. Mas quando você cresce vendo, você crescer, eu cresci vendo, então minha filha cresce vendo, então acho isso bem legal. Lembrando que a iSoft, a iGang não precisa de CR, não é PC, você pode chegar e comprar, vem um saco assim, tem um saco que vem com cinco mil bolinhas daquela, né? Tem bolinha pra brincar. E não é assim, não é tão caro, pra começar, o que é uns mil reais, dá pra começar a brincadeira com a armazinha básica? Tem menos. Tem menos, o que é isso? Tem menos, tem menos. Ó, a gente recebeu dois irmãos lá, aí foi logo quando chegou a Geogun, meu irmão, eu sei, aí um olhou pra cara do outro, eu vou comprar. Tu vai comprar isso? Tu não vai comprar não? Aí, não, pô, rapaz, eu acho melhor tu comprar. Porque eu vou atirar em tudo. Eu vou atirar em tudo. Aí foram-se embora com uma arma só. Uma semana depois, volta os dois. Vai comprar outra. Volta os dois. Boa, velho. Opa aí, levei, tira o que só dele, pega essa arma aí que eu tenho que levar pra mim também. Priscila, eu quero mais bolinha. Então, a gente trabalha, né, com arma, coisa de produto controlado, mas trabalha também pra quem gosta e quer fazer a brincadeira. E é uma evolução, porque quando eu era menina, a gente brincava de baladeira, badoc, com mamona, aquele carocinho da mamona. Fazia guerra de mamona. Doía, bicho, quando pegava, a gente abria umas caixas e usava como se fosse uma espécie de colete, assim, ah, vai crescendo, nem crescendo. Tá todo mundo aí respeitando a lei, fazendo de tudo que tem que fazer. Meu pai me educou muito dentro das regras de tiro mesmo. Porque assim, a turma acha que não tem regra, A gente tem muito. Tem regra demais. Tem muita regra. Eu virei gente. É, tem muita, muita regra. Regra pra tudo. E regra não é ruim. Eu tenho essa teoria que regra não é. Sem dúvida. Mas eu não terminei a história. Eu disse pra minha mulher, eu tenho que dar uma praça em Priscila, né? Aí ela disse, por que? Porque ela botou um stand. Ela disse, mas botou um stand. mas não botou um stand numa feira de arma. Ela não botou na... Como é que vai ter agora? Fet show não. É short fair, né? Ela botou num negócio que não tem nada a ver. Aí ela disse, eu quero ir lá. Ele chega no centro de conversões e tá lá quebrando paradigmas e o pessoal chega, observa. Tem uma empresa de televisão que boicotou, mas isso é outra história. A gente não conta aqui pro YouTube não derrubar o canal do Jus 21, meu sócio batei em mim. Mas pode ir lá na loja que eu conto. É, pode ir lá na loja que eu conto. Então, assim, eu acho que pra quem não é do segmento, porque é muito fácil eu conversar com o Priscila, porque quem tá conversando não conhece, mas pra quem não é do segmento, se você quer aprender, você quer começar, nem que seja com a soft, você quer comprar, sei lá, um canivete pra você, quer comprar uma calça tática, eu costumo dizer que a menina ou o rapaz que usar uma calça tática, ele não deixa de usar. Não deixa. Ele deixa de usar, não trabalha, mas quer comprar uma bota, vá na cidade. Estou de jeans da loja. É, vá na Senhora das Armas, converso com Priscila, porque ela tem uma paciência de atender todo mundo. Ela me aguenta como cliente, porque eu sou o cliente mais problemático que ela já arrumou, imagine o resto. Então, Priscila, parabéns pelo trabalho que você faz, certo? Tu vai estar agora no Rota 408, que é do pessoal do CTTP, agora já, né? É, 1º de junho a gente vai abraçar mais uma vez quem não é do Mundo Tiro e quem já é do Mundo Tiro. O que é que vai acontecer lá no CTTP é? A gente vai abrir diversas oficinas no mesmo dia. Então, para a mulherada que nunca teve contato, tem curiosidade, quer disparar, eu vou estar lá responsável pela turma de iniciante das mulheres. Vai ter a turma de iniciante dos homens também, para quem quer. Para quem já atira, vai ter a parte de saque velado. Para quem quer fazer tiro prático, que é o IPSC, vai ter gente dando aula no IPSC. E qual é o outro? de recarga também. Então, para quem já é cá, que tem máquina de recarga ou vai comprar, quer fazer aquisição e não sabe fazer, vai ter esse comportamento. E o mandoel que é muito bom em recarga. Mas é ele mesmo que vai dar aula. É ele mesmo que vai dar aula. Então, nesse mesmo dia, vai estar todo mundo junto para dar início para quem quiser começar e também para quem já está nesse meio. A gente vai estar com a parte da loja também, da mesma forma que foi na outra edição da rota. Só não vai ter PCE lá. Não pode ter PCE. A gente fez, inclusive... Não, é curioso, num clube não pode ter, né? Não pode. É curioso. A gente não pode fazer esse trânsito das armas. Todas as armas que estão no clube, eu sou do atirador e a responsabilidade do clube e tudo registrado. Para a gente que vai expor o material da gente, realmente a gente não consegue. Mas ele pode ver lá e depois ir na loja. Ele pode ter contato com você lá e depois ir na loja. Sim, tudo. Assim, me coloca à disposição. Quem me segue sabe que eu respondo. Todo mundo no Instagram. Tiro as dúvidas de todo mundo. Tudo que eu puder fazer para deixar o mais claro possível para todo mundo que não é do meio ou para quem é do meio e que tem dúvida, eu vou fazer isso. Entendeu? Porque eu preciso abraçar esse pessoal. Pode entrar em contato que a gente vai fazer. Lá no clube é a mesma coisa. Eu vou estar dando aula, vai ter a parte da minha equipe que vai estar do lado de fora, que vai tirar as tuas dúvidas e depois da minha aula eu vou estar lá à disposição também para todo mundo. Para tirar foto também. E para a gente encerrar, agora isso aqui não tem nada a ver com o tema, é uma coisa que eu faço com todo mundo que passa por aqui pelo podcast. Eu cresci vendo Marília e Gabriela de frente com o Gabi. Então eu tenho meio que esse trauma à Marília e Gabriela. Eu sou ruim de pensar rápido. Eu vou lhe fazer umas perguntas para você responder rápido, mas responde de coração. Ah, isso é tudo. Eu vou lhe fazer umas perguntas aqui e você responde de coração. Um filme inesquecível. Um filme inesquecível. Pô, é de pirra. É escrito mais estranho. Foi longe. Menino, vamos botar em algum canto o banner de escrito nas estrelas. Eu não. O filme que eu assisti foi suado. Suado. Mas escolha um. Escrito nas estrelas eu acho que eu acho demais. Escrito nas estrelas. Uma música que ele marca. Ah, eu acho que Pequena Eva. Pequena Eva? Aquela minha Pequena Eva. Só tem pico e eu te deixo. Não pode ter coração não, Pequena Eva. Por que ele marca? O povo quer saber. Por que Pequena Eva? Então, que foi a época da minha juventude que eu... Você ia para mim, cara. E dessas coisas? É, então. Eu gostava muito da banda Eva. Você estudou onde? Qual colégio? Americano Batista. A vida toda lá. Americano Batista. Aquela turma dali é inesquecível. E quem foi da minha site mais sabe. Porque era danado ou porque... Então, porque existia uma brincadeira que a gente estava falando no grupo da escola esse dia, né? Teve uma novela que tinha um amigo imaginário, Teobaldo. Tu lembra o nome da novela? Não lembro. Procure aí para depois votar. era Teobaldo. E aí, a gente levou o Teobaldo, o amigo imaginário lá da novela, para ser nosso amigo na sala de aula, né? E aí, o que é que aconteceu? Numa prova, a gente deixou uma cadeira lá para Teobaldo. Enfim. Aí, entregando as provas de todo mundo, um dos meninos da sala falou para o professor, o professor, a senhora já deu a Teobaldo? Só que era na prova. Isso tem um americano Batista. Mas a gente não estava com maldade nenhuma, a gente só estava falando que era realmente nosso brother lá da sala, tinha uma cadeira para ele e tudo, a gente andava com ele. E esses dias a gente estava falando isso aqui no grupo da escola, o Teobaldo marcou a sede, mas a gente não fez prova, o professor saiu da sala, o diretor foi bater eu lá, então, a gente... Um livro. Sim, sou de poucos ser mãe. Tudo. Qual o nome das filhas? Maria e Beatriz, mudou minha vida toda. Como é ser filho de HC? Aí eu vou chorar, pum. É responsabilidade, pum. Sem dúvida. ele me ensinou o tudo. E como é ser Priscila? Força. Amor, Deus. Sem ele, com certeza, eu não estava aqui não, professor. É muita porrada. Foi muita coisa, assim, pouco tempo na minha vida. mas eu me agarro nele e como eu sempre digo, né, tem que estar agarrado no Papai do Céu e seguir. Vai falar do meu pai. Eu acho que esse choro seu, ele deve ser um choro de orgulho. Quem conheceu o seu pai sabe... Meu amor, pô. Quem conheceu o seu pai sabe a pessoa que ele era e as filhas que ele formou, a família que ele formou. E eu conheço poucas pessoas que têm a sua força. Eu posso dizer isso de peito aberto. Eu conheço poucas pessoas que têm a sua força. E eu acho que você evoluiu no legado do seu pai de João. Porque seu pai veio de uma outra época. Você pegou a época mais difícil que podia pegar nesse universo e você está aí firme e forte. Com todos os trancos e barrancos. Para derrubar da trabalho. Então, no meu nome, no nome do podcast Fils 21 e no nome de todo mundo que enfrenta todas essas dificuldades para ter o direito de autodefesa, praticar o esporte. Obrigado. No nome de todo mundo. E aí eu vou deixar para você encerrar o nosso podcast. Pode falar o que você quiser aí. Como é que pensa? Relaxa. Eu tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui, de estar dentro do seu canal. Ter entrado aí um pouco na sua vida. e mostrar um pouquinho de mim, da minha história, da minha loja. Para quem gosta e para quem está chegando agora também. Podem acreditar que é muita dedicação, é muito amor envolvido. Eu faço por acreditar que a gente precisa realmente de um lado do bem lutando. A gente precisa de alguém firme para a gente se defender e defender quem está perto da gente. E lutar também por aqueles que estão como os policiais lá na frente para fazer a segurança da gente. Minhas filhas me dão uma força gigantesca. É muita luta. É muita luta. E aí eu só tenho que agradecer das pessoas que me seguem, que colaboram, que vão lá na loja e que me dão a oportunidade de estar aqui. Valeu. E para você que não conhece esse mundo do tiro, Priscila personifica bem. Mulher, Mãe, Guerreira, Coração e uma vontade enorme de vencer. Se inspire nela, conheça o trabalho dela porque ela representa muito bem o que hoje é o universo do mundo do tiro. Quem sempre nos acompanha, se você achar que vale a pena, compartilhe esse podcast, mande para os amigos. Não deixe também de entrar no nosso canal de cortes, está aqui na descrição do vídeo em algum canto vocês vão achar o canal de cortes do Juscast. E como eu sempre termino, um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço. Cheiro. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti